This is Sparta! E aí galerinha, beleza? Lord Brian aqui com Ultimate Epic Battle Simulator, mais conhecido como Webis. E aqui estamos diante de mil soldados espartanos, prontos para defender a sua cidade, a sua terra natal. E no episódio passado nós vimos que 20 tiranossauros rex venceram 3500 soldados romanos. Então os 20 tiranossauros rex continuam lá do lado de fora, e vamos ver se eles conseguem vencer mil espartanos, ok? Vamos lá nos tiranossauros rex, eu vou incorporar um para variar. Então aqui os 20 rex. Vamos dar K para começar. Pronto, peguei um já. Vamos lá! Vamos lá galera! Os espartanos são bem mais fortes do que os romanos aqui nesse jogo. Então 20 tiranossauros rex dizimaram uns 3500 soldados romanos. E agora são mil espartanos que já são bem mais fortes, é outra coisa, hein? Vamos ver o que vai rolar, vou deixar a galerinha chegar mais na frente. Olha aí os espartanos já. Já tem rex morrendo em! Acho que não vai dar não Não vai dar não Os espartanos são muito mais fortes Golpeiam muito mais rápido Matei ali Vamos aqui Talvez dê Os rex estão invadindo bem Vamos aqui Me travei aqui todo Tomara que eu não leve golpe Estou me machucando muito agora Tem que ser rápido Que eu estou quase morrendo E vitória Dos tiranossauros rex De novo Eles venceram de novo Mais uma vez Mil espartanos não foram fáceis Não foram, quer dizer Não foram páreo para 20 tiranossauros rex Mas morreu os rex demais Sobrou 1, 2, 3 Só 5 tiranossauros rex vivos E é isso aí galerinha Espero que tenham gostado Desse vídeo curtinho aqui Eu vou fazer rei da mesa Então como os tiranossauros venceram Eles vão continuar no próximo desafio Eu vou botar outra unidade Para desafiar os 20 tiranossauros Ok? Espero que tenham gostado Um abraço E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!